Por aqui da porca Nossa, aí não tem como o cavaleiro Oh, popo gen 99 da casa do Myers Ele vai vir aqui bicar o gen Não deu pra chutar o gen aí não, meu mano Comito isso Gravin que sai Vou deixar ele levar base, mano Real, senão eu não posso tancar, mano Tô exposto Cara, eu não tenho palavras pra descrever essa situação que nos encontramos Até quando isso antes do struggle Ah, tá lagado Não consegui agachar E aí, não é, ouch, mano E aí, tá Não consegui agachar Não consegui agachar Inacreditável Não 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 consegui agachar eu morro eu acho ufff 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 eu me assustando ufff 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 Oh não! O cara veio aqui só chutar mesmo. O Blade Sog voou o loop Focas Nossa, você não achou que eu fosse pular? Free, calculi-se Opa, cadê a Kate? Meu Uh, Adrina! Nossa, eu travei Meu Deus, Bloodlash 3-6 Sustinho Ah, mas chegou aí Nossa, ele me jogou no Gustavo É, quem cai agora é o Hellsky, né? Nossa, o Demolition conseguiu tankar Uh! Não! Não! 4 escape? Não! Inacreditável! Inacreditável, mano! Ooooooooh! Ooooooh! Não vai passar da Kate não, meu irmão! Era só ele aceitar e trocar Óbvio que tem cabo, velho Ooooooh! 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 Meu Deus, Hunter! Ooooooh! 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 Todo a play que ele conseguiu conquistar no gancho na bunda, né mano? Ooooooh! Tem que usar agora de palhas. Essa palha tinha... UF! UF! Cara, tem pixels aqui. UF! UF! Não deu vácuo. UF! 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 Ah! O 4 caiu. Zaca deu 2 genho aqui. UF! UF! Ah! O que? Não! Não, mano, sem condição, cara. Que palhaçada, velho. Rapaz, o rubeu voando ali. Rapaz, o rubeu voando ali.